Música Não sei nem se vocês vão conseguir me escutar Ó, foi falar, diminuiu Mas o Madrid nos recebeu assim Impossível andar pela cidade Tá ouvindo, trovão? E a gente veio no mercado só comprar comida pra jantar no quarto mesmo Porque não tem condição de sair Olha isso Bom dia! Estamos em Madrid Ontem teve aquela chuva toda Foi uma chuva muito séria Inclusive teve mortes ontem aqui Foi tipo Um temporal muito sério E aí a gente decidiu sair rapidinho ali perto Só comprar algumas coisas Jantar, essas coisas O sol saiu Umas sete horas, sete e meia da noite A gente conseguiu ir na rua Mas foi tudo muito rápido Hoje sim que a gente tá saindo Então vamos ver Madrid Madrid é bem diferente de Sevilha Ela me lembra uma mistura de Londres Com Hogwarts Com Hogwarts e a Disney Não é uma pegada Hogwarts isso, eu acho Tem uns castelos aqui pra me lembrar a Disney E ela tem o cinza de Londres E as ruas movimentadas de Londres De uma cidade grande mesmo Muito diferente de Sevilha Muito Aqui em Madrid as touradas são muito, muito famosas É cultural, eu odeio Mas tem que respeitar Mas se eu disser que eu gosto, eu não gosto não Então aqui tem muito touro o tempo inteiro Eles acham o máximo Eu acho péssimo Olha que máximo Um ônibus no meio da praça Pra doação de sangue Gente, olha que coisa linda Ele parou pra escutar Ele tava andando E parou aqui com os donos Ele mesmo parou Pra escutar essa coisa linda Fiquei até emocionada Gente, você me emocionei real Tem outras coisas envolvidas, mas Como a vida tá em pequenas coisas, né? Olha que mercado maravilhoso Coisa linda esse mercado Olha isso Gente do céu, olha a loucura que é pra entrar nesse mercado Socorro Olha isso Gente, quando eu falo Fala que eu tô misturando em Hogwarts É porque eu tô misturando em Hogwarts Olha isso Esses lugares Não parece coisa de bruxo? Eu acho Gente, parece que eu tô diante de uma cena de filme de terror, não é não? Vamos tentar entrar pra ver como é ela dentro dessa catedral Papa João Paulo E essa é a frente dessa catedral incrível Gente Que louco ver isso Porque pelas chagas é Cristo Meu Deus Que cena forte, né? Que cena forte, né? Eu odeio ver ele assim Vocês imaginam se cruzar com Cristo assim? Olha essa porta Com a cena Com a cena mais triste da humanidade A crucificação de Cristo Mas com os anjos já todos esperando ele Vão entrar Com a cena mais triste da humanidade Tá muito difícil pra mim estar aqui Eu não sei porquê Mas hoje eu não tô conseguindo ficar muito feliz E entrar aqui Me deixou desconcertada Nem todo dia é um dia bom na viagem Mas faz parte, né? O engraçado é que eu nunca fui uma pessoa de igreja Eu nunca gostei de igreja Eu acho que agora eu sei porquê Eu não gosto mesmo De ver Cristo na cruz Eu não gosto Essa é a fila pra entrar no palácio Aqui em Madrid, na Espanha Também tem reinado Assim como tem em Londres Na Inglaterra E esse é o palácio deles Da realeza daqui da Europa Olha o tamanho disso Fica bem de frente pra igreja Bem como antigamente, né? Palácio e igreja Unidos Pela força deles Gente, olha o tamanho desse negócio Pensar que as pessoas moram aí Que a realeza mora Que antigamente Mais ainda Que hoje acho que é mais separado Porque tem visitação Mas antigamente Séculos lá atrás Era uma família morando aí Como é que dá conta disso tudo pra limpar? Pra varrer? Dá não Olha o jardim no palácio Gente, abandonei o barco hoje Voltei sozinha pro hotel Peguei meu jantar Porque eu não tava muito bem Também tô com um pouco de dor de barriga E vou aproveitar porque eu preciso trabalhar Sim Preciso fazer umas criações de make Pra um trabalho Que surgiu Depois dela eu vou voltar pro hotel Não tô muito legal mesmo Vou ficar quietinha E é isso Já que eu tô sozinha Vou tentar mostrar pra vocês Como é esse jantarzinho que eu pego Que custa acho que Dois euros Muito legal E vou mostrar o quarto também Peraí Peraí que eu tô Tô sozinha Tô segurando um monte de coisa Que isso gente? Que zoom foi esse? Peraí que eu preciso entender Por que que o meu cartão Não está abrindo a porta? Gente, meu Deus Por que que não tá abrindo? E agora? Vou ter que ir lá na... Vou ter que ir lá na recepção Vou pedir outro Bosta Gente, por que que tudo acontece Quando a gente tá com dor de barriga? Fala pra mim Que doida aí Meu Deus Graças Olha o meu quartinho Tem um espelhão aqui de corpo Aí aqui é o nosso banheiro Eu achei ele com cara de hospital Mas é legal Ele tem todas as nossas caminhas aqui E tem mais esse camarimzão também Uh! Ó, ó Parei aqui agora Vou mostrar pra vocês como é Essas saladas Eu comprei duas Porque eu tô com muito fogo E parece é grande Mas é só até aqui Assim, ó Porque elas são assim, ó Eu achei muito legal Essa aqui é de Macarrão Com rúcula Frango Pollo E queijo E ela vem assim, ó E aí você tira a parte de cima Aqui tem o molho E a salada E o garfo E aqui tem o O recheio Queijo, frango, tomate e azeitona Então é isso Acho que hoje eu vou ficar por aqui Vou comer um pouquinho Vou pensar na vida Vou fazer meus trabalhos E é isso Vou ficar por aqui hoje, tá? Bom dia Hoje eu tô mais disposta Estamos indo para uma cidadezinha Perto daqui de Madrid Oi! Fica uma hora de Madrid Chamada Toledo Hoje eu tô mais alegre Acho que é porque hoje também o dia Tá mais bonito, né? Olha essa estação de metrô Que coisa linda Tem um planetário aqui Que incrível Amei E olha que a gente errou a estação Mas agora eu não entendi Que era pra gente ver isso E aí povo Depois de 45 minutos De ônibus Viagem de Buzú Chegamos aqui Em Toledo Que é uma cidade que É linda Mas parece que tá dormindo Hoje é domingo Então tem muita coisa fechada Mas é uma cidade toda murada Lembra de Mykonos Mykonos não? Ai, a saudade do Mykonos Lembra de... Olha que legal Lembram de Budva Pois é Essa cidade também é murada Tá vendo? Esse aqui é um dos muros dela Inclusive E a gente vai entrar Nessa cidade agora Então vamos Uma ladeirona E ali já tá a entrada A dona dela, ó Ó que mara Tá vendo? São os muros E aqui dentro tem a cidade A gente vai conhecer agora Olha de frente Que legal Não parece que a gente vai entrar Num castelo Pronto, agora sim Vamos entrar Olha que legal Gente, eu tô amando Essa curiosidade de murada Olha que coisa linda Que legal Olha Olha isso A sensação é de estar Invadindo o passado Né? Parece um parque Tipo de diversões Não sei Com tema Mas não é É realmente O passado Na sua frente Essas artes assim, ó Toda douradinha Tá vendo? Aqui em Toledo Chamos Aqui em Toledo Chama Damaskino E é uma cidade conhecida Por isso Eles são muito conhecidos Por isso aqui Então a gente vai achar isso Em tudo que é lugar Toledo não é uma cidade De muitas atrações turísticas Não Na verdade o fato Dela ser murada É sua maior atração turística E aí a gente tem Muita lojinha Tem muita coisinha Assim pra olhar Olha que legal isso Que super maquete Ela é assim Ela é toda bonitinha Toledo Tem muito artesanato É uma cidade pra você Vim passar assim Um Não sei Uma tarde Pra você ver as belezas Dela mesmo Porque não tem grandes Coisas pra fazer não É só você comer ali Ir numa lojinha É isso Dela mesmo Gente, impressionante Como Toledo é quente Tipo, muito quente mesmo Mas já terminou Nossa visita Estamos voltando Pra Madrid Uh Mais uma cidade Aí riscada no mapa Resumindo Toledo Uma cidade Muito quente Com muita ladeira Mas muito bonitinha Mas é pra você Vim assim Ficar Três, quatro horas E se ficar Porque É muito quente E não tem tanta coisa Assim não É só pra você Ver essa ideia de mesa E é isso Bom dia Pessoal A gente tá em mais um dia Aqui em Madrid Madrid tá sendo o destino Que a gente tá mais demorando Pra ficar Tá dando pra descansar Quer dizer Mais ou menos Porque a gente anda muito Mas Hoje a gente vai visitar aqui O centro administrativo Mais ou menos assim De Madrid Tem uns edifícios Muito legais Super inclinados Vou tentar mostrar pra vocês Olha que diferente Tá vendo Ele é bem inclinado Ele tem 15 graus De inclinação E tem outro ali Igualzinho a ele Legal né E aí tem um obelisco Aqui no meio deles Que é feito por um arquiteto Vamos conhecer mais isso aqui Olha de lado Dá pra ver bem A inclinação dela Muito legal Olha que legal Como elas estão Aqui dá pra ver bem Aqui é um centrão Comercial Tem Muitos prédios de negócio Muitos bancos É uma avenidona Que é basicamente isso Agora eu tô aqui na frente Do estádio do Real Madrid Que coisa linda viu Enorme 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 E ali ó É uma fila Pra poder entrar Pra conhecer Fazer um tour Tem o arco-íris ali Tem o arco-íris Aquela que se anima mais Com o arco-íris Do que com o estádio Porque eu sou muito boleira Entendeu Olha paramos no restaurante Aqui agora Pra almoçar É um restaurante Japonês de esteirinha Ó saímos do almoço Viemos aqui fazer compras Olha ali Brasil Brasil Que saudade Brasil Estamos aqui Hoje a gente veio Tirar o dia mesmo Pra fazer Ficar olhando só Relaxando Olhando lojinha Só isso mesmo Bom dia Último dia de Madrid Ontem na verdade Eu não saí Eu fiquei No hotel trancada Trabalhando um pouco Resolvi algumas coisas Da minha vida De maquiadura Lá em Salvador E hoje é meu Último dia de Madrid Estou indo para Barcelona Já arrumei as coisas A mala está ali Cadê? Está ali Estou tentando fechar E é isso Madrid foi interessante Fechar aqui Teve Aconteceram muitas coisas Madrid foi tensa Foi punk Mas acabou Mais um capítulo Que ia acabar Então vamos Pra próxima Mas agora Mas agora ainda Vou sair um pouco Ainda vou mostrar O restinho de Madrid Pra vocês Antes de ir pra Barcelona Tem alguma A Sibeli Me assistindo Estou no palácio De Sibeli Quer dizer Palácio Sibeles A gente veio aqui Primeiro logo No mirante Que eles chamam Aqui de mirador Meu Deus É muito alto Deixa eu subir tudo isso aqui Rapaz É muita escada Olha Madrid Que legal Vista de Madrid Completona Daqueles cansaços Que valem a pena Olha que legal Eu sempre gosto De ver a cidade em cima Qualquer uma Acho muito legal E o legal daqui É que você vê a vista E aí na frente da vista Tem sempre um mapinha Tá vendo Tipo Essas matas aqui É o parque Do retiro São aquelas matas lá Tá vendo Legal né Olha o palhaço O palhaço tem um Talhado verde Tem as plantinhas aqui Que eles cultivam E eu creio Ser aquelas ali Tá vendo Tem lavanda Tem melissa Orégano Tem muita coisa Olha que vistão Essa aí na frente É uma das torres do palácio Aquela fonte ali Logo na frentona Do mirador É a fonte de Sibeles No calor que tá fazendo aqui Eu só queria tá lá agora Olha que lindão Que ele é por dentro Sibeles Ela é uma Ela é uma deusa Da fertilidade Da vida Aqui em Madrid Ela é conhecida Como a deusa Do Real Madrid Porque os torcedores Se reúnem Aqui na frente Do palácio dela Nos jogos Lindão né Olha que coincidência Hoje Vai ter um pronunciamento Aqui na frente Olha como jornalista Tem ali Tá vendo Por causa dos 20 anos Do assassinato De um Vereador aqui de Madrid Por um grupo De terroristas Um grupo chamado ETA E hoje vai ter Um pronunciamento Porque fez 20 anos Dia 10 agora Que ele foi assassinado Gente Eu acho que eu já morei Em algum palácio Na minha vida Porque eu acho Tão lindo Eu sempre fico encantada Com esse lugar Com essas coisas assim Muito Muito Maravilhoso Imagina morar Num negócio desse Que incrível Ah e aqui também Tem muita coisa LGBT Porque tem um andar Todo aqui Disposição LGBT Dos 40 anos De ativismo Deles É uma cidade Que respira muito Que pulsa muito Madri pulsa muito Um simulador aqui Da praça Da Espanha E a tia vai experimentar Agora Tá vendo tia? Olha aí pros lados Só isso É só isso É só a praça É Olha a multidão Vão sair por ela mesmo Tipo Famosos Olha lá O palácio Todo mundo aqui Reunido Na frente Olha que lindo Isso Esse prédio Aqui tem muito Assim A cidade É muito linda Ê Madri Olha lá Mais um grandão Não sei se vocês Tem como ter ideia De quanto é grande Aquilo Acho que dá Gente Olha isso Que coisa linda A gente tá aqui rodando Fazendo hora Na cidade E eu continuo achando ela A cara de Harry Potter Cara de Harry Potter Me despedindo De Madri Vou ficar por aqui A gente agora tá indo pra Barcelona E é isso Beijo Até a próxima